Estaremos com você, vamos ver o fogão, você campeão, hoje temos de vencer, os goadores vão brilhar, mas você nunca está forte, sua docida te gerente, não te amou nada pior. Fala amigão, tudo bem? E aí? Você que estava lá no vídeo gritando pra caraca, esqueci o alarme. E aí moleque, tranquilo? Tranquilo. Gostei de ver, beleza? Boa tarde. Beleza. Muito bom. Boa noite. Aquele vídeo lá ficou bom, mano. Caraca, hein? Beleza? Tranquilão? Tá louco pra caramba, hein, cara? Sabia quem era a mão? Lembro, Juliano, do lançamento da capa. É, pô, lembro. Estrelai no pulo lá. Seveu sua camisa lá. Não me pego. E aí bicho. Tá louco. Coelho. 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 E aí, tá? Coelho. Coelho. Coelho, moleque. Coelho, moleque. Coelho. Coelho. Coelho, moleque. E aí irmão? E aí irmão? E aí irmão? E aí irmão? Meu amigo, como é que você tá? Tá bom ou tá? E aí, tá feliz? Muito ou não? Irmão, como é que tá? Irmão, como é que tá? Vai se sugerendo? Depois do treino eu já levanto pra você, tá? Tá bom, obrigado. É segredo, irmão. Vou pegar a chiqueira aqui e a gente sobe já já. Aí ó. Minha do jogo. Fotografado de todo mundo, ó. Boa, irmão! Aí, irmão, pra você, meu amigo. Eu que te agradeço, viu? Você me arrepiou, irmão. Aí pra você, pra você usar, pra você guardar. Tamo junto ou não tamo junto? Tamo. Sempre ou não? Sempre. Tem certeza? Até depois do fim. Até depois do fim. Conto o Corinthians, nós tamo junto ou não tamo? Tamo. Vai entrar comigo? Vou. Ah, você pensou pra falar, tô achando, hein? Canta pra mim aí, canta aí. Você cantou lá. Vamos, 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 bota fogo. Clube que é mais tradicional. Quero te ver campeão de novo. Vou te apoiar até o final. Agora. Não se compara. Quando você joga não importa nada. É diferente. Esse sentimento ninguém entende. Vamo, 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 bota fogo. Ah, rapaz. Hoje tem jogo do bota fogo. O glorioso é o meu grande amor. Te amo fogo, te amo fogo. E aquela do vídeo? É do vídeo. Tô doido pra aprender aquela do vídeo. É do vídeo. Põe a arma no coração. É. Essa aí mesmo. Essa aí, ó. Que estaremos com você. Vamos, meu fogão. Pra ser campeão. Hoje temos que vencer. Irmão. Eu vi aquele vídeo sim umas dez vezes pra te falar a verdade. Toda hora que eu vi eu arrepiava. Você acredita? Juro pra você. Toda hora que eu vi eu falei, caralho. Primeira coisa quando eu recebi aquele vídeo, sabe o que eu fiz? Eu falei, pô, eu quero conhecer essa criança aí. Você poderia tá fazendo mil e uma coisa, entendeu? Você poderia tá brincando, você poderia tá em casa deitado. Poderia tá fazendo qualquer coisa. Chovendo. Poderia tá deitadinho debaixo das cobertas. Aí você tava gritando, dando a vida. Poxa. Esse cara aí é diferenciado. Eu melhorei ontem, eu tava louco pra caralho. É mesmo? Pô, mas o que você fez lá foi incrível, irmão. Foi incrível. Eu fiquei muito feliz, foi muito maravilhoso. Cara, foi algo incrível. Um dos meninos da assessoria do clube me mandou esse vídeo, o Marcão. E quando eu comecei a ver esse vídeo eu fiquei assim, maravilhado. Que toda hora eu continuava vendo o vídeo, via o amor dessa criança, o amor de todos os torcedores que estavam ali. E a primeira coisa que eu falei com ele é assim, Marcão, vamos identificar essa criança. Falei pro Jamal também, vamos identificar essa criança, que isso aí é o nosso futuro. E é uma coisa ali que eu não tinha palavras, até mesmo pra expressar, pra ver aquele vídeo. Eu me arrepiava o tempo todo. Então esse guerreiro aqui tá no meu coração, pode ter certeza. Então eu fico muito feliz por ter identificado ele, muito feliz por ele ter feito essa visita aqui conosco. E no jogo contra o Corinthians, já fica o meu convite pra ele entrar em campo comigo. Isso aqui é o nosso futuro. Isso aqui é um menino de ouro, tem um coração gigante. E obrigado, obrigado a todos por ter nos ajudado a localizar esse guerreiro. Torcedores alvinegros, venha conosco contra o Corinthians, apoiar o nosso fogão. E obrigado, 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 obrigado.